Aí meus amigos, chegamos no local. Lá atrás é onde era o antigo Hassunda, Rossunda, o local onde o Brasil foi campeão mundial em 1958 com aqueles craques, né? Carrincha, Pelé aos 17 anos. Vamos conferir? Vamos até o local. Não tem mais o estádio, mas mesmo assim vamos sentir esse clima maravilhoso dessa conquista de brasileiros fantásticos que ganharam da Suécia. Aqui mesmo, pelo placar de 5 a 2. Vem comigo. Pois é, Nação Santista, aqui era o estádio Hassunda, o Rossunda, onde o Brasil foi campeão em 1958. Onde Pelé aos 17 anos marcou aqueles golaços, não é? Inesquecíveis. O estádio não existe mais, foi demolido. Hoje aqui na Suécia, o principal estádio é o Friends Arena, onde a seleção da Suécia realiza seus principais jogos. Pois é, fica aí registrado, local onde vai ser construído um condomínio residencial, mas é exatamente nesse local onde o Pelé conquistou o respeito de toda a Europa, do futebol mundial, com os craques que você já sabe. Pena que o estádio não existe mais, não é verdade? Mas fica aí a marca, o registro, para quem gosta do esporte, para quem gosta do futebol. Tá bom? Grande abraço a vocês. Santos! Santos! Gol!